E aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mário Diel Sampaio, canal Sampaio Motos. Se inscreve e deixa o like pra fortalecer o vídeo, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um problema que acontece em várias motos. Muitas pessoas ficam assim com a pulga atrás da orelha. Referente à bateria. O que acontece? Essa moto aqui eu vou mostrar pra vocês como aconteceu. O cliente chegou aqui na minha oficina dizendo que a moto não está carregando a bateria, que colocou essa bateria nessa moto, não está nem por um mês e já descarregou três vezes, já mandou carregar. A primeira coisa que ele tem logo é assim. A moto está comendo a carga. A moto está comendo a carga da bateria. Tem alguma coisa errada na moto, tem alguma coisa roubando a carga. Então, eu vou mostrar pra vocês como identificar esse problema e como você saber entender o problema da moto, como o sistema de carregamento, saber se o problema é na moto, saber se o problema é na bateria. Certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiramente, o que é que eu faço? Eu vou olhar a voltagem da bateria. O vídeo vai ficar um pouco demorado, mas eu garanto a vocês que vale a pena. O que acontece? A carga dela aqui, ela está em média 12,40 12,48 12,40 Então, quando eu ligar o contato aqui, se ela permanecer essa mesma carga aqui e não ficar caindo, tipo 12,30 12,20 12,10 11 Então, eu sei automaticamente que não tem nada roubando a carga dessa moto porque se tivesse roubando a carga o multímetro ia cruzar. Olha só, liguei o contato, acendeu o neutro, puxou a bomba de combustível então ela caiu um pouquinho mas voltou de novo com a mesma média 12,40 12,44 Então, eu sei de certeza que essa moto não está roubando carga diferentemente das coisas que o cliente disse que a moto está roubando a carga que o defeito estava na moto que tinha alguma coisa chupando a carga da bateria Então, isso é ilusão Na maioria dos casos o problema é na moto que não carrega a bateria não é a moto que está roubando a carga é a moto que não está alimentando a bateria da moto, certo? Então, eu vou estar ligando essa moto Olha só Não está caindo Sempre na mesma base 12,40 12,50 12,45 Aqui eu estou na escala de 20 volts Certo? Então, olha só Agora, o que eu tenho que saber é se quando eu acelerar essa moto essa carga vai subir porque se essa moto estiver com o sistema de carregamento normal quando eu acelerar ela tem que subir a carga Agora, se ela não subir então o problema da moto o problema da bateria não vai estar na moto roubando a carga o problema vai estar no sistema de alimentação que não está carregando a bateria Certo? É uma coisa que é um pouco difícil de entender mas ao mesmo tempo se você prestar bem atenção você vai compreender olha só Então galera deu para vocês entenderem aí quando eu acelero a moto a carga vai diminuir sendo que é o contrário quando eu acelero a moto a carga tem que aumentar porque a cada vez que eu acelero aumenta a voltagem assim é que é para ser se a moto estivesse normal então aqui eu já entendi já compreendi que essa moto aqui o problema dela não está em roubar a carga o problema está na moto que não está carregando a bateria isso acontece porque muitas pessoas muitas oficinas eles montam a bateria na moto e não testam a bateria na hora da montagem eu quando eu monto uma bateria eu testo se a bateria está recebendo carga se ela está carregando eu faço uma uma avaliação na moto por completo aí eu digo para o cliente a sua moto está ok não vai descarregar a bateria a sua moto está tudo certinho está alimentando a bateria certa aí o cliente já sai sabendo agora se tiver algum problema eu já digo logo a sua moto não está carregando a bateria então essa bateria pode dar problema e você já está sabendo isso é o que eu faço aqui na minha oficina agora muitas pessoas não faz só encaixar a bateria aqui no lugar monta aqui a carenagem entregar para a sua pessoa está no ponto amigo você não está no ponto acha que é só montar a bateria no lugar e entregar a moto não você tem que testar a moto essa bateria aqui ela é nova realmente ela foi colocada agora mas a pessoa que montou ela não testou a moto se ele tivesse testado a moto como eu estou testando aqui fazendo a avaliação nos testes se ele tivesse testado ele teria visto que a moto não está normal ela não está carregando a bateria então agora aqui o que eu vou fazer eu vou ter que descobrir o que está acontecendo nessa moto aqui porque ela não está carregando a bateria certo? a primeira coisa que eu que eu testo é o estator mas eu vou abreviar o vídeo aqui para vocês nesse caso aqui eu já testei o estator e ele está carregando outra coisa que não carrega a bateria que às vezes dá problema muito nessas moto de injeção galera essa peça vem assim ela é retificador tem eu já vi vários vídeos no youtube que a galera pega e isola esse fio verde com o amarelo aqui que ele é um fio terra isola ele e pega esses três aqui que são vermelho que são fio positivo esse vermelho com branco vermelho com amarelo e esse preto eles são fio positivo eles unem esses três aqui e aí tipo assim aí quando eles fazem essa emenda a moto começa a carregar a bateria certo? mas isso às vezes não dá certo nesse caso aqui você pode emendar esses três fios que a moto não vai carregar a bateria você pode unir os três separar esse verde aqui ela não vai carregar a bateria já vi também outros vídeos no youtube aí a galera pega esse fio verde com listra amarelo com listra verde aliás que é um fio terra como eu disse pra vocês eles colocam um fio aqui dentro e o outro emenda aqui no terra da moto ou no fio terra aqui como por exemplo aqui do pisca em outras palavras no caso ele não estaria chegando o fio terra aqui esse fio terra ele estaria rompido em algum lugar já vi vídeos aí no youtube de motos o único problema pra carregar elas era só esse fio aqui mas no caso dessa moto aqui não é já testei também não é galera o defeito dessa moto tá bem que sim ó o regulador de voltagem como se fosse o retificador ele fica nesse local bem que sim galera aqui embaixo um localzinho bem esquisito aqui ó vou só mostrar pra vocês aqui desencaixar ele aqui já testei aqui se esses fios tão rompidos nenhum tá rompido é muito difícil romper esses fios aqui são muito grossos ó vou encaixar aqui pronto agora eu vou lá na moto vou mostrar aqui pra vocês vou fazer aquele mesmo teste coloco aqui o multímetro olha só tá dando a carga em média 12,50 12,60 vou ligar a chave vai cair pra 12,50 agora eu vou funcionar a moto olha só o que vai acontecer galera olha só ó cada vez que acelera ó o que acontece agora sim a moto tá em perfeito estado sistema de carregamento da bateria aqui ela não chegou a 14 que o normal vai chegar a 14 e meio por quê? porque essa bateria ela já tá um pouco cansada de tanto ela ficar sendo forçada sem receber alimentação sem receber carga mas assim aqui com a continuidade aqui daqui a se eu der duas, três voltas na moto ou daqui a amanhã ou depois da manhã na hora que dá na hora que dá um triscardinho no acelerador ela já vai pra 14 na mesma hora porque a bateria vai estar 100% alimentada então galera eu quero esclarecer pra vocês aqui uma dúvida que muitas pessoas tem o que acontece se essa bateria tivesse sido montada nessa moto e ela tivesse sendo alimentada direitinho como ela tá aqui o cliente não estaria aqui reclamando mas como ela não foi testada na hora que foi montada a pessoa que montou não soube testar não soube fazer o teste tá aí ó deu esse defeito se ele continuasse usando a moto desse jeito aqui essa bateria aqui não iria durar nem mais 15 dias ela iria se acabar porque ela é como se você tem um celular e não coloca ele no carregador na parede se você não colocar o celular pra carregar ele vai descarregar a bateria da moto é mesmo jeitinha ela precisa ser alimentada ela precisa dar carga a tomada dela é como se fosse aqui ó o gerador de carga aqui ó que é o estator polia, magnético beleza? então galera espero ter sido claro se você tem alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou estar me respondendo e finalmente eu vou postar mais vídeos assim pra tentar esclarecer tentar ao máximo explicar pra vocês o sistema de carregamento da bateria que é uma coisa que muitas pessoas tem dúvidas beleza? então espero que vocês tenham gostado do vídeo se você assistiu o vídeo até aqui deixe o like se inscreve no canal valeu até a próxima galera galera tchau 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 tchau